Qual a diferença entre esta casa e a outra? Para mim são iguais Tão torta como a primeira Para mim são iguais Não tem jeito das as merdas Ele está forte, está sério Não vejo mal Não vejo mal Pode ser que me leça Trabalha com a cabeça Cuidado com a cabeça Olá caríssimos amigos O meu nome é Maz Gani E vocês estão a surfar na imagem do som Nas áreas frutadas do teu amor Procura uma vista do meu rio Estamos no sul, no sul oeste não Anda para trás Aqui é o Casper E você está assistindo a uma música A música A música E você está assistindo a uma música 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 Você está assistindo a uma música